Vamos conversar. Cris, limpe a mesa e lave a louça. Não. Eu não tenho que limpar tudo sozinho. Você vai limpar essa mesa ou eu preciso contar pro seu pai? Vai em frente. Conta. Eu não me importo. Vamos conversar. Por que você falou com sua mãe daquele jeito? Isso mandou eu lavar a louça suja. Isso não é justo. Você me ensinou a lutar pelos meus direitos, então por que é que me critica porque eu faço isso em casa?